Deus o livre guarde, nós não podemos consciente, muito menos inconsciente, sermos instrumentos do demônio. Ele quer roubar a palavra e ele está conseguindo. Por quê? Para Roma divulgar uma estatística dessa, eu se essa estatística fosse relacionada com os filhos e filhas de Betânia, eu teria vergonha de mostrar. Betânia, então quanto mais da igreja. 3% de cada 100 católicos que se dizem praticantes, somente 3, leem a palavra frequentemente, diariamente se possível. Só 3%. Essa é uma vitória do demônio e essa vitória, porquê será que o demônio é o ladrão da palavra? Porquê será que o demônio se concentrou em tão poucas coisas? A Bíblia diz que ele é ladrão da palavra e a segunda coisa diz que ele é ladrão da... Está vendo aí? Conhecesse a palavra e já sabia. Que ele é ladrão da alegria. Que ele vem e rouba a nossa alegria. É a felicidade, é duas coisas que se encaixam. Porquê? Porque a palavra, ela revoluciona a vida da pessoa. Ah, padre, mas eu estou numa situação terrível. Eu estou no fundo do poço. Ótimo. Eu lhe dou pelo menos 10 salmos, escrito por pessoas que estavam no fundo do poço. No mínimo 10. Não existe nenhuma situação da sua vida em que você não consiga vê-la refletida na palavra de Deus. Não existe nenhuma situação. Para todas as situações da sua vida, de alegria, de tristeza, de dor, de morte. Tudo aquilo que causa as marcas negativas do nosso interior. Todas aquelas áreas que precisam ser passadas e repassadas a graça, sob a graça de Deus, no ministério da cura interior. Você vai encontrar na palavra. A palavra de Deus tem a resposta. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu dou a certeza absoluta. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem a resposta que você precisa. Tem a palavra que revoluciona a sua vida. Tem a palavra que pode mudar a sua história. Só que ela está lá, ó. Fechada.